Bom dia para a Jaqueline. Oi, Jaqueline, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Desculpa, eu não estava conseguindo conectar, mas agora consegui. Seja bem-vinda. Jaqueline, qual cidade você fala mesmo? Do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Beleza. Aqui nessas aulas ao vivo é a primeira, a segunda, a terceira, qual é, Jaqueline? Segunda. 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 Isso. A Jaqueline também é uma aluna nova nossa, né, Jaqueline? Isso. Isso, a gente combinou nesse segundo semana, né? Ela está em processo de entrar no curso e assim que efetivar a entrada, aí eu coloco você lá no grupo Master, né? No grupo que eu já coloquei a dieta hoje cedo. A Ariete também é uma aluna nova. Tranquilo. Deixa eu dar a palavra agora para a Ariete. Se tem alguma pergunta, Ariete? Roberto, assim, ainda é bem novo para mim a reflexologia. É algo que eu quero fazer, assim, muito e descobrir, assim, né, igual a Valéria falou. Então, assim, hoje eu vou ficar mais na observação, mais no que o pessoal que já tem um pouco mais de conhecimento para saber de vocês mesmo. Mas, assim, eu acho que é o que você falou mesmo. Eu tenho uma aluna sua que eu fui, ela fez uma vez em mim e eu gostei muito. É? Quem foi? É. A Juliana. A Juliana. Legal. Ó, então vai lá, deixa eu falar um pouquinho da Juliana. Quem sabe a Juliana chegue aí com a gente, né? A Juliana, ela é manicure, é isso? A Juliana é manicure, né? Isso. Isso mesmo. A Juliana chegou na reflexologia através do quê? Você sabe a história de como ela chegou? Sei, ela contou um pouco da história dela. Ela estava com muitas dores. Isso. E a vida dela mudou, transformou, né? Então, acho que podem ter... Tem duas liçõezinhas para vocês agora a respeito da Juliana. Juliana, ela tinha... Acho que eu tenho um pouco de liberdade de falar dela, porque ela sempre permite, e ela é uma mega de uma aluna e, enfim, quem sabe ela aparece com a gente. Ela tinha dores nos ombros e essas dores nos ombros e outras partes do corpo. E essas dores nos ombros tinham fundo emocional. Quando a gente trabalhou esse fundo emocional, a dor dela, ó, foi embora. Foi embora. Essa foi a primeira parte do que eu quero contar sobre a Juliana. E a outra parte foi como ela chegou até aqui. Sabe como a Juliana se tornou, primeiramente, cliente minha? Porque ela foi cliente e depois aluna. Ela chegou aqui como cliente, eu dando cortesia. Lembra no início da aula? Eu falei da cortesia? E é isso que eu estou fazendo para vocês aqui, que ainda não fazem curso. Dei cortesia. Aí ela veio aqui, recebeu a massagem, gostou e melhorou. Aí depois na segunda ela veio, ela pagou, terceira, quarta, fez várias sessões. Aí depois que eu estava super bem e tal, eu falei, Juliana, a oportunidade de você, que é manicure, pedicure perante mim, é anos luz de oportunidade. Anos luz. Não dá nem para calcular quanta oportunidade uma pedicure, uma manicure tem. Por quê? Porque a pedicure, a pedicure está lá fazendo o pé, fazendo a unha da sua cliente. Está lá fazendo a mão. Então, esse universo da pedicure, é um universo completamente normal para ela. E já que a cliente está lá, ó, hoje eu vou te dar um presentinho, bom? Hoje eu vou te dar uma sessão de reflexologia. Faz uma massagem. Quantas vezes a cliente vai na pedicure? Diz vocês, ó meninas, quantas vezes vocês... Uma vez por semana. Uma vez por semana. Pelo menos, ó. É? Ó, cada dez dias, quinze dias. Tá vendo? A pessoa, ela vai porque é uma necessidade. Uma necessidade de estar bonita, tal, e fazer as unhas. Olha quanta oportunidade vocês têm. Então, é um recado que eu deixo aqui para todas as manicures e pedicures. Você dá uma cortesia. Se nao que vem, quando ela voltar, Ah, eu acho que eu quero aquela massagem. De novo. Né? Ela já sabe que ela vai ter que pagar. Porque você também já falou. Né? Você vai falar no momento certo, do jeito certo. Cuidado com a cortesia também, para não se queimar e perder o cliente. Tem outra questão. De repente, o cliente vem a semana que vem. De repente, se o cliente, se a cliente, se sentir obrigada a fazer a massagem, você pode perder a cliente. Então, você tem que dar uma sessão tranquila, só para você conhecer. É o novo trabalho que eu estou fazendo. Quando você quiser fazer, aí a gente faz. Quando você quiser. Tem que deixar muito claro isso para o cliente, para não se queimar. Com certeza, na próxima semana, na próxima vez, o cliente vai querer. Ela vai querer. Ah, quanto que é? Quanto custa? Valéria, você que está cobrando. Conta para mim aí, Uberlândia. Quanto você está cobrando? Estou cobrando 30 reais. 45 minutos. Isso. Está ótimo. Perfeito. Então, o valor. Só para avisar vocês, nós temos mais 10 minutos. Eu quero saber de vocês se depois vocês querem continuar na aula. Eu quero, sim. Quer? Eu quero. Roberto, eu tenho que trabalhar. Trabalho em um hospital. Deve que eu preciso ir. Isso, tudo bem. Então, para você também, Ariete. Não é novidade trabalhar com os pés, trabalhar com o corpo das pessoas. Então, vamos voltar lá para a Valéria, que ela está falando do valor que ela cobra da sessão. É um valor tranquilo, legal. Um valor bacana. Mas o valor que eu sugiro para vocês que estão iniciando, inicia com 50 reais. 50 reais? Isso. É um valor que eu sugiro. Cada um cobra o que quer. É por que 50 reais? Porque 50 reais é um valor para quem está pagando, não é o fim do mundo. A pessoa sente, opa, nossa, eu cheguei aqui toda arrebentada. Verdade. Eu fiz N coisas por aí e não tive esse resultado. A pessoa paga, ela sente que ela pagou algo que vale. Ela paga sentindo que vale mais. Digo isso. Ela paga sentindo que o benefício todo vale muito mais do que 50. Tá? Então, beleza. Então, o valor está bem adequado. Por um outro lado, Valéria, 50 reais por uma hora, é legal? Por 40 minutos? É isso. Seria excelente. Tá vendo? É excelente. Então, você agrada... 50 reais, 40 minutos. Isso. Então, você agrada o seu cliente com serviço de excelência. O cliente sai sentindo que ele... Sabe quando você vai no restaurante, bacana, você come... Não, foi legal. Merece até pagar mais. Entendeu? E a gente que recebe... Pô, 50 reais, se você for calcular no dia, né? Eu estimo você fazer um cliente por hora. 40 minutos de atendimento. É. É 40 minutos de atendimento. Um instante só, Vinícius. É 40 minutos de atendimento, né? De massagem. E vai sobrar 20 minutos para uma hora. Esses 20 minutos é o tempo que você recepciona, que você dá tchau pro seu cliente, que você reagenda, que você vai fazer suas necessidades fisiológicas, tomar uma água, tomar um lanche. Ou seja, a cada hora dá pra você ter uma pessoa, um cliente novo. Se você estimar que você trabalha 8 horas por dia, dá pra fazer 8 clientes por dia. 8 vezes 50, quanto dá? 400. 400. É um bom dinheiro por dia? Sim. É isso. Ah? Isso. Se você for jogar na semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Cinco dias só. 5 vezes 4, 20. 2 mil na semana tá bom? Excelente. Bom, se a gente for calcular que um mês tem mais ou menos 4 semanas, 4 vezes, 2 vezes 4. 8 mil. 8, tá bom? Então é isso. Tá ótimo, né? É isso que eu estimo pra vocês, tá bem? Tchau. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL